Nesse vídeo, eu vou te contar cinco dicas essenciais para organizar o seu workflow no Figma. Olá, eu sou a Lari Tedeschi e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Panamericana. Então, para a gente iniciar, já estou com o meu arquivo aberto aqui no Figma, um arquivo que é do tipo Design File. A primeira dica são dois atalhos que são bem importantes para que a gente consiga se movimentar de forma mais fácil e rápida aqui dentro do Figma. O primeiro é pressionando o Ctrl do teclado, então você fica pressionando e você vai rolar o scroll do mouse para cima e para baixo para que a gente consiga dar o zoom out e o zoom in aqui dentro do Figma. Eu vou criar um retângulo só para que a gente consiga visualizar melhor. Então, fico pressionando o Ctrl do teclado e vou rolar o scroll do mouse para cima e para baixo. Dessa forma, a gente consegue se aproximar e se desaproximar de forma bem mais fácil, a gente não precisa ficar controlando o zoom aqui em cima ou então com o mais e com o menos no teclado. Então, na hora de criar algum design, fica bem mais fácil. O outro atalho é você pressionar o scroll do mouse e se movimentar aqui dentro. Então, para que a gente não precise ficar dependendo dessa barrinha aqui para se movimentar ou então da Hand Tool aqui, porque na hora da criação do design é mais trabalhoso a gente ficar trocando de ferramenta toda hora, a gente pode simplesmente pressionar o scroll do mouse e se movimentar aqui. Então, dessa forma, a gente consegue se movimentar muito mais rápido e isso otimiza o nosso tempo na nossa criação aqui dentro do Figma. A segunda dica é você usar as subdivisões de páginas aqui dentro do Figma. Então, se você vier aqui nesse ícone de Page One e clicar aqui, abre esse menu onde a gente consegue criar várias páginas aqui dentro do Figma. Dessa forma, a gente consegue se organizar melhor aqui dentro do Figma. Então, clicando em Mais, eu consigo criar uma nova página e posso renomear clicando duas vezes em cima de cada página. Então, por exemplo, posso criar uma página de rascunhos, outra página contendo a versão definitiva do meu projeto e dessa forma, eu consigo me organizar muito melhor aqui dentro da plataforma. A terceira dica é usar a ferramenta de sessões. Essa ferramenta nos permite criar sessões dentro de uma página aqui no Figma. Então, se eu vier aqui nesse ícone e clicar aqui em Section, que é a ferramenta de sessões, eu consigo criar sessões para subdividir a minha área de trabalho aqui dentro do Figma. Isso nos ajuda muito a organizar o nosso fluxo de trabalho aqui para não ficar toda aquela bagunça que muitas vezes acontece quando a gente está criando um projeto. Se eu clicar ainda aqui em cima, clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, eu consigo renomear essa sessão. Então, aqui dentro também posso criar uma sessão, por exemplo, de rascunhos ou para a gente deixar aqueles objetos que muitas vezes a gente não vai utilizar, mas também não quer excluir. Posso criar uma outra sessão, por exemplo, com a versão definitiva do meu projeto. E eu ainda consigo mudar de cor para cada sessão. Então, isso nos ajuda muito a organizar e melhorar o nosso fluxo de trabalho aqui dentro. A quarta dica é utilizar a ferramenta de Styles aqui dentro do Figma. Essa ferramenta nos ajuda a criar estilos, e se a gente fizer isso desde o início do projeto, a gente não precisa perder tempo durante a produção do projeto para ficar indo atrás das cores, das fontes, porque já está tudo salvo aqui dentro do nosso arquivo. Então, para isso, eu vou colocar algumas cores base, só para mostrar para vocês. Então, já coloquei duas cores aqui dentro do Figma, vou selecionar o primeiro quadradinho que tem uma cor aqui, e para criar um estilo, eu vou procurar aqui dentro do Figma esse ícone de quatro pontinhos. Todas as configurações que tiverem esse ícone, significa que eu posso criar um estilo com essa configuração. Então, nesse caso, é a configuração de preenchimento, utilizando esta cor aqui. Então, eu vou clicar aqui nos quatro pontinhos, venho aqui em Mais para criar um novo estilo, e aqui eu posso criar esse estilo, por exemplo, da cor cinza. E aqui eu criei um estilo. Vou criar dessa outra cor, vou mudar aqui, vou colocar vermelho, clico nos quatro pontinhos, clico aqui em Mais, e clico aqui em Create Style para criar esse estilo. E agora, quando eu for criar um novo design, eu não vou precisar utilizar a ferramenta de conta-gotas, ou ficar digitando o código aqui, é muito mais fácil, eu venho aqui nos quatro pontinhos, e eu já tenho as minhas cores salvas aqui. Então, quando a gente está trabalhando em algum projeto que tem uma identidade visual já pronta, a gente pode já salvar ela na forma de estilo aqui, que fica muito mais fácil de aplicar, e isso otimiza muito o nosso tempo durante a produção do projeto. E a quinta dica é utilizar a ferramenta de componentes aqui dentro do Figma. Assim como a gente fez com as cores, e a gente pode fazer com os textos, utilizando a ferramenta de Styles, ou outras configurações, a de componentes permite com que a gente salve elementos aqui dentro do Figma. Então, eu vou colocar aqui como exemplo um quadradinho também, e eu vou transformar esse quadradinho num componente, clicando nesse ícone aqui em cima. Se eu clicar, eu transformei esse elemento em um componente. E agora, se eu fizer cópias desse componente para utilizar nos meus designs, todas essas cópias vão obedecer o componente mãe, que é esse aqui que eu criei. Então, a partir do momento que eu faço uma cópia dele, vou puxar aqui, vamos supor que a gente esteja utilizando em vários designs aqui. Então, utilizei aqui, coloquei em um, vou puxar para outro. Se eu alterar alguma configuração do meu componente mãe, todos os componentes filhos, ou as instants, como a gente chama aqui dentro do Figma, vão alterar também. Então, por exemplo, vou selecionar aqui no meu componente, vou selecionar o quadrado, e vou mudar ele de cor. E, automaticamente, todas as outras instâncias, né, os filhos desse componente mãe aqui, vão alterar também. A gente pode usar essa ferramenta com elementos que são repetidos várias vezes em diversos designs aqui dentro do Figma, porque caso a gente tenha que fazer alguma alteração, a gente não precisa alterar em todos os frames em que esses elementos estão sendo utilizados. Basta apenas alterar o componente mãe, que todos irão alterar automaticamente. Isso facilita muito a otimização do nosso tempo aqui dentro do Figma. Me conta aqui nos comentários se você conhece alguma outra ferramenta que facilita muito no workflow dentro do Figma. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você quiser se aprofundar nos conteúdos de Figma, conheça os cursos da Panamericana entrando no nosso site. Figma, 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 Figma Obrigado.